Em Aldeias Altas, ao lado do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, a governadora Rosiana Sarney participou da inauguração da Agência da Previdência Social. A meta é elevar de 25 para 59 o número de unidades previdenciárias no Maranhão. Essas agências possibilitam uma melhor prestação de serviço, as pessoas têm direito aos benefícios sem precisar se deslocar para outro município. E Aldeias Altas realmente está de parabéns. Acompanhada de secretários de Estado e prefeitos da região, a governadora inaugurou o Distrito Industrial de Aldeias Altas. Localizado às margens da MA349, possui 24 lotes. O investimento do governo estadual de 1 milhão e 400 mil reais deve se refletir em desenvolvimento. É muito importante a gente contar com a parceria do governo do estado. Hoje os municípios só fazem alguma coisa, só trabalham, só se constroem com o apoio do governo estadual e do governo federal. Aqui nós vamos gerar emprego, sobretudo para aqueles que mais precisam, para aqueles mais carentes, para a juventude da nossa terra. Essa infraestrutura aqui, ela é disponível para o investidor, é de maneira bastante incentivada, além dos incentivos que o estado tem, além do Pro Maranhão. Nós temos aqui uma infraestrutura viária pronta, com energia, com água, com tudo. É o coroamento da política de descentralização do desenvolvimento. O distrito industrial, quer dizer, ele foi feito com o que precisava, toda a infraestrutura necessária. Água, luz, asfaltamento, acerca, enfim. E o que é mais importante, já temos seis empresas inscritas, né, para serem instaladas nesse distrito. Então, essa geração de emprego, geração de renda, nós estamos felizes por causa disso. A Aldeias Altas recebeu ações do governo itinerante. A população teve acesso a emissão de documentos, palestras, consultas médicas, exames, vacinas e outros serviços. O governo itinerante é uma ideia muito feliz da governadora Rosiana, iniciada no seu primeiro governo. E é itinerante porque ela muda a sede do governo, tira da capital, leva para uma outra cidade do estado e ali acontecem as ações do governo. Então, você está vendo todo esse movimento aqui em Aldeias Altas, o povo muito contente. Ações de saúde, ações de educação, ações de cidadania, obras públicas, inauguração do distrito industrial que já tem seis empresas querendo se instalar, que vai gerar emprego e renda para os jovens de Aldeias Altas. E por isso a governadora criou um programa Maranhão Profissional que treina os jovens, faz curso profissionalizante para que os jovens possam ter essas oportunidades. Então, é um governo participativo, é um governo que vem junto com a população, a população tem o direito de falar, tem o direito de escolher e é por isso que dá certo. Então, parabéns Aldeias Altas por essa edição do governo.